Oi, meu nome é Elie e conforme eu prometi, eu vou fazer mais um vídeo, né, que eu prometi que ia fazer esse vídeo aqui da geladeirinha, que é tipo um kitinho, né, um kitinho, daí aqui você abre aqui nessa partezinha e ele abre, ele vai fazer assim, ele já fez uma geladeirinha aqui, aqui é cozinha, tá? Aqui ele faz assim, ele abaixa o fogão, sobe o fogão, aqui também faz a mesma coisa, pra ligar o fogão, tem que fazer assim, ou um ou onfe, ou um ele desliga, ó, só que só pra brincar de brincadeirinha, né, o onfe tá ligado agora de brincadeirinha, ó, as chaminhas estão ligadas. Agora também tem uma padaria aqui, ó, ó, um pãozinho, sai um pãozinho aqui e você aperta aqui, ó, assim, ó, assim, tá? Daí também tem esse forminho, deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó, ele, eu peguei um paninho pra mim brincar e pegar assim as panelas, tá? Peguei um paninho assim, pode pegar uns paninhos assim também pra vocês brincarem de pegar. Também aqui tem um paninho assim, tem uma panelinha aqui, aqui tem uma panelinha, ó, certo? Deixa eu mostrar outra panelinha aqui, pra vocês, ó, aqui eu também peguei um moranguinho aqui pra mim mostrar pra vocês, ó. A panelinha também, tá? Essa panelinha deixa eu sentando, tá? Sabe por quê? Porque ela tá, ela tá fazendo doce de morango, tá? E essa daqui também é uma panelinha, ó, uma panelinha que ele vem com tampinha, ó, aqui também, ó, uma panelinha pequenininha. Esse parte aqui do forno, ele também sai, ó, pra, tipo, se eles quiserem limpar, assim, se tiver meio fujinho, assim, sabe? Tá. Então aqui a partezinha do fogão eu já mostrei. Aqui, ó, ele faz um barulhinho, ó, pra ligar a tonela. Aqui ele liga, do qualquer lado, mas ele só sai a grintirinha da tua imaginação. Ó, liga, desliga, liga, desliga, tá? Pode ser do qualquer lado, tá? Ó, a piazinha é assim. Aqui é pra deixar escorrer os garfinhos, como eu não tenho garfo. Na verdade eu tenho, vou te mostrar pra vocês, então. Ó, aqui ele tem umas gavetinhas, que eu já comprei aqui, ó, o pratinho, tá? Pra colocar comidinha, tá? Aqui o pratinho. Aqui é pra fritar o ovo. Aqui, ó, pra colocar feijão. Esse daqui também. E esse daqui eu tive uma batedeirinha. Tive um copinho, assim, pequenininho, tá? Se pega, assim, esse daqui eu deixo escorrendo aqui, ó. Certo? Ó, aqui o paninho eu pego, eu abro aqui pra mim, que mamão. Pego aqui e coloco na mesa pra servir. De brincadeirinha, né? Aqui também tem outra, outra gavetinha também. Ó, que aqui tá as outras panelas de sobra, tá? Ó, deixa eu mostrar a água pra aqui, a tabuinha de cortar a carne. Aqui, ó, panelinha, cartão limpa. Aqui vem a panelinha, a tampa e o pratinho. E a tábua. Vou fechar aqui agora pra vocês. Ó. Aqui, ele é tipo um, uma, ele derrama água, assim, no copinho, sabe? Coloca o copinho aqui, na tua imaginação, mas aí ele sai água, tá? Aqui, ó, tem, ele tem uma coisinha aqui pra abrir. Ele pega e abre assim. E aqui tem cenoura, cupcake, aqui é o congelador, por aqui não tem nada pra colocar. Aqui, ó, o iogurte, sopa, assim, sal, assim, essas coisas, sabe? Tá. E fecha assim. Fica assim. Tá? E ele também dá pra se brincar assim, ó. Tá vendo essa maletinha? Ela é tipo uma maletinha, que dá pra você brincar assim, ó. E levar pra onde você quiser, assim, ó. Ó, tá vendo? Ele tem umas rodinhas aqui, ó. Tá? Tá pronto. Então, se vocês quiserem ver um vídeo que eu vou, que eu vou reformar um fogãozinho, que vai ficar bem bonitinho, você vê no meu próximo vídeo que eu vou fazer, tá? Mais vídeos como esse, você encontra aqui embaixo, aqui no meu canal. Tchau. 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 Tchau.